Olá, minha gente, estamos de volta ao Dialoga Ribeirão. E hoje a nossa reflexão política é sobre um jeito fácil de acabar com a corrupção. Muita gente, e gente boa, acreditava quando Jair Bolsonaro dizia que iria varrer a corrupção, botar os corruptos na cadeia e passar o país a limpo, e instalando o que ele chamava de uma, aspas, muitas aspas, nova política. E o capitão de fato arranjou um jeito muito eficaz, mas nem um pouco original, de varrer a corrupção para baixo do tapete. A coisa começou quando ele retirou o comandante da Lava Jato de Curitiba, colocando-o no honroso cargo de ministro da Justiça. O ex-juiz, Sérgio Moro, acreditou que estava assumindo o ministério por seus próprios méritos, por sua aura e fama de herói nacional. Caiu que nem um pato. Menos de um ano depois, o capitão começou a fritar o inquisidor curitibano, até estipular fora do barco. Pronto. Bolsonaro livrou-se de Sérgio Moro e deixou a Lava Jato, a Céfala, sem comando. Lá em 2019, Bolsonaro interferiu abertamente na direção da Receita Federal no Rio de Janeiro, substituindo o subsecretário-geral Fluminense, responsável por apurações que atingiam familiares e pessoas próximas ao presidente. Interpelado por essa atitude indevida, o capitão disse que foi eleito para interferir mesmo. Em seguida, Bolsonaro trocou o comando da Polícia Federal e encabrestou a chefia do Ministério Público, nomeando para o cargo máximo da Procuradoria-Geral da República um homem de sua estrita confiança, Augusto Aras, que, fiel e serviu, já declarou infantilmente sua intenção de não investigar o presidente, porque isso seria, segundo ele, tarefa do Congresso. Por essa razão, Augusto Aras foi até chamado de Prevaricador-Geral da República. Uma vez no cargo de Procurador-Geral, Augusto Aras mexeu daqui, mexeu dali, até meter a mão na Lava Jato. Extinguiu a Operação de Curitiba. Pronto, Bolsonaro, que já tinha se livrado do comandante da Operação Sérgio Moro, livrou-se agora de vez da Força-Tarefa que o ajudou a eleger-se, mas que poderia investigar seus aliados. Quem andava por aí com aquele colante no vidro do carro dizendo Lava Jato, eu apoio, pode já ir retirando o adesivo porque a Força-Tarefa foi para o brejo. Agora, o Superior Tribunal de Justiça anulou todas as provas colhidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro, o qual, como se sabe, comandava um esquema de rachadinhas com dinheiro público. Pronto, o filho do presidente livrou-se da justiça. Não é mais corrupto. Detalhe, o ministro João Otávio de Noronha, relator do caso Flávio Bolsonaro no STJ, está de olho numa vaga no STF, com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Portanto, o ministro do STJ precisa ganhar a simpatia do presidente. Por meio de uma medida provisória, posteriormente transformada em lei, Bolsonaro pôs o COAF, que investigava seu amigo Fabrício Queiroz e seu filho Flávio Bolsonaro, sob o comando do Banco Central. Seu argumento era que precisava tirar esse conselho do jogo político e amordaçou os membros do órgão, proibindo-os de dar entrevistas ou fornecer quaisquer informações sobre suas atividades. Assim é fácil acabar com a corrupção. É só não investigar nada, como nos tempos do Fernando Henrique Cardoso, que tinha na chefia do MPF o seu engavetador-geral da República. E esse deve ser mesmo um jeito muito eficaz, porque tem gente por aí dizendo que o governo Bolsonaro pode não ser uma maravilha, mas pelo menos estamos há dois anos sem corrupção. Santa ingenuidade, não? Por hoje era isso. Quero pedir a todos e todas que continuem curtindo as nossas postagens na fanpage, Twitter, Instagram e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E até a próxima.